Quem gosta de fazer fumaça? Bota o dedo pro alto, 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 bota o dedinho pro alto Ah, agora eu entendi, agora todas as peças se encaixaram É só peça um bom lado e tamo sempre com as melhores É nóis que eu corre, é nóis que eu corre É nóis que eu corre, é nóis que eu corre Qualquer bagulho é só falar, nóis mata no peito e desenvolve É nóis que eu corre, é nóis que eu corre Joga a rabetona, joga a rabetinha pra as que tem a bunda grande e a rafa pequenininha Joga a rabetona, joga a rabetinha pra as que tem a bunda grande Joga a rabetona, joga a rabetinha pra as que tem a bunda grande e a rafa pequenininha Joga de novo Joga de novo Joga de novo Joga de novo Joga esse bum bum gostoso Joga de novo Joga de novo Vai galera, vai porra Joga de novo Joga de novo Eu fico toda excitada quando vejo ele assim De um encheu lá nas costas, passando de radim Vem, vem, vem colocando no vim Vem colocando, vem colocando, colocando tudo em mim Vem, vem, vem colocando, vem colocando Vem colocando, colocando tudo em mim Vem, vem, vem colocando, vem colocando Vem colocando, colocando tudo em mim É só peção bolado e estamos sempre com melhores É mais que eu corre, é mais que eu corre É mais que eu corre, é mais que eu corre E aí concorrência, tá assustada? Qualquer bagulho é só falar, não mata no peito e desenvolve É nós que eu corre, é nós que eu corre É nós que eu corre, é nós que eu corre